Olá, hoje eu vim falar para vocês um pouquinho dos resultados da minha pesquisa de mestrado, que foram desenvolvidos sob orientação da professora doutora Maria Carolina de Oliveira. Esses resultados, eles são frutos de uma parceria entre o Hospital das Clínicas, aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e o Centro de Terapia Celular, aqui do Hemocentro. Eles foram publicados numa revista na área de terapia para doenças reumatológicas, e o título do trabalho é Transplante Autólogo de Células Tronquematopoéticas Promove o Remodelamento do Tecido Conjuntivo em Pacientes com Esclerose Sistêmica. A esclerose sistêmica é uma doença autoimune que é caracterizada por uma tria de patológica, de vasculopatia, desregulação imunológica e fibrose, tanto da pele quanto dos órgãos internos. Essa fibrose é um processo que vai promover, então, a substituição de um tecido normal para um tecido cicatricial, um tecido defeituoso, e isso vai afetar muito a qualidade de vida do paciente. Então, esse paciente vai ter uma dificuldade muito grande de locomoção, ele vai ter um enrijecimento das mãos, uma dificuldade de abertura da boca, e aí o nosso objetivo foi avaliar como esse tipo de terapia celular influenciava na fibrose desses pacientes. Então, o estudo contou com 39 pacientes, a gente avaliou eles pré e depois de um ano pós-transplante, e aí foram coletadas amostras de sangue, biópsias de pele, e também dados clínicos desses pacientes ali em colaboração com a equipe médica do HC. Nos resultados que nós obtivemos, a gente viu que o transplante, depois de um ano, levava uma redução muito importante da fibrose clínica da pele desses pacientes, através de um exame que é chamado score de rodinal modificado, que avalia o grau de comprometimento, então o grau de endurecimento da pele desses pacientes. A gente viu que o transplante reduzia esse score. Nas biópsias de pele, a gente observou que além da redução da espessura da pele, havia uma redução da deposição de colágeno, que é uma proteína importante ali para o enrijecimento do tecido. Nessas biópsias, a gente viu, em contrapartida, que o transplante aumentava moléculas que eram importantes para a degradação desse colágeno, que são enzimas chamadas de metaloproteinases. E no soro, a gente viu, no sangue desses pacientes, que esse colágeno estava sendo liberado até um ano pós-transplante, indicando ali que ele estava sendo degradado. Nós também vimos, tanto nas biópsias quanto no soro dos pacientes, redução de algumas moléculas inflamatórias. E aí, no soro dos pacientes, a gente viu uma redução de uma molécula que é chamada de S100A9, que é uma proteína que está ligada à indução desse processo de fibrose e também à gravidade da doença. Então, o estudo foi muito importante, porque pela primeira vez foram mostrados os mecanismos moleculares por trás dessa melhora da fibrose da pele dos pacientes. Eles também foram importantes para conduzir o meu projeto de doutorado, o projeto que eu estou desenvolvendo agora, que vai tentar entender melhor como as células da pele dos pacientes se comportam durante esse tipo de terapia celular. Então, se vocês ficaram interessados no trabalho, aqui embaixo vai estar o link disponível. Tchau, tchau.